O que é isso? Bom... Fins! Esse cara tá dando um gosto no Isma. É... é o tipo? Não. Acho que não. Irmão, não tem encosto não viu. Já tá pendurado aqui, véi. Alguém quiser pegar um cara e mandar... Vou mandar rola. O motor... O motor... Por que que eu peguei gold, Gabriel? Eu creio, mano. Tá subindo aí... Tá subindo aí, o idiota. Tá tudo. Sai, pô. É uma bota. Ele fechou. Ele levantou, ele... Puxou. Ele sabe que ele puxou, véi. Éííííííííííííííííííííííííííííííííííí. É? Ele entregou um jogo, véi. Eita, pô. Não é a Tekashi Tekashi mano A internet tá ruim só na live rapaziada Eu também O cara já flechou e me puxou Não né Me faz pressão Sem ulti o Kagura e sem ulti o Kashi Pô a caralho O cara vai dar um ganho O cara não é a flecha e deu flecha Quase deixou ele O cara gastou tudo em minho O cara gastou tudo em minho Não sei Mas perdi essa fight ai Já arrombado Meia baratona Meia baratona Já bateu a regina aqui Ai Rolado O cara é subindo Ta sem EF ai meu Kashi Cuidado não tapa ai Cuidado não tapa ai Cuidado não tapa ai Cuidado não tapa Cuidado não tapa Cuidado não tapa Cuidado não tapa e aí e aí E aí E aí e nem combate e que raiva mano E aí 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 mas eu tava aí não cara nem tinha flash E aí E aí aí E aí o outro meia do casa e tem guia E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Tá bom, deu bom. Vai, Gustavo, você dá aí pra ele, Gustavo. A gente vai matar o Leo, mas eu preferi matar o Claude, pode tá mais forte. Abre aí o Blink, tem um, pode ir, vai, vai. Abre aí o Blink, tem um, pode ir, vai, vai. Aproveitou o Caixa. Galante do Caixa, velho. Tem que ir top, já sobe. É, viado, eu não vou aí não, mano. Tentar pegar alguém aqui. É, tem um Caixa aqui. O Caixa é o Caixa no Tec. Pode ir. Olha o Leo. Tá, vai puxando o Luigi. O seu time destruiu uma torta. O que é o bravo? Tá, vou pegar aí, deixa eu. Tá, vou pegar aí, deixa eu. Pera aí. O seu time destruiu uma torta. Ah, não dá caramba. Ah, não dá caramba. Tem que ir, mano. Está cortando aplanagem. Está cortando o Caixa no Caixa. É cortando o Caixa. Yeah, eu estou com o Caixa no Caixa. Eu tô com o Caixa. e aí e aí e aí e aí e aí e aí ó e aí Claude, rrq, mdl Estou aí o Cleizão, estou aí o Cleizão Tá com de vida Claude aqui Como que eu vou pagar net decente se eu não estou na minha casa, filho de Deus Tá com de vida O que foi? Tchau, tchau. Ok, acervou a torta? Ata que não vai ter no site, né? Tem ninguém! Não vai ter pressionado aqui. Lígula no cair. Ele é como Janko, mano, sim, Janko, e é esse cara aqui, mano, se esse cara entrar e passar, se esse cara chegar aqui perto de novo, ele vai tomar, pegamos o play, esse kill também O cara doido de Claudio, velho O cara doido de Claudio, velho O cara doido de Claudio, velho oi 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 o 12 e meia ser que co eu vou pegar um lá É Mas vai chegar atrasado Não, vocês ficam ai, caralho, quem vai na back é eu Cara, eu tenho que procurar vocês Vou botar caralho É, tomei aqui Alguém ia tomar tudo Eu to Eu to Out do card é da cagura Deixa eu voltar, mano Deixa eu voltar O que eu to fazendo Cagura na moita do mid Tô indo Tô indo Tô indo Vai por aqui Tecão Não, eu vou por o meu Pega o leão Vai, vai, vai Vai ser o caja mesmo Deu 10 de ouro 1 de vidro, caja Amor, mano Banco Cuidado Tem o espreito Tem o espreito Tem o espreito Prodido Tô indo O que é isso aí? Boa Ai ai